Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu quero falar com vocês hoje sobre o cartão Smiles Infinity e também sobre o Advantage Black. Qual dos dois tem mais vantagens? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, meus amigos, nós temos dois cartões aqui, o Santander Advantage Black e o Smiles Visa Infinity. Dois cartões totalmente diferentes um do outro, apesar de ser de companhias aéreas de viagens. Um é Mastercard Black e o outro é o Visa Infinity. Não existe o Visa Infinity para o Advantage e não existe o Mastercard Black para o Smiles no momento. Então, na comparação desses dois cartões, nós temos dois supremos, podemos dizer, cartões dessas duas companhias aéreas. Cada um tem um apelo diferente um do outro. Um tem aí as suas vantagens para uso nacional e internacional, o outro mais voltado para o internacional, no caso Advantage. No entanto, existem estratégias para cada um desses cartões. Então, não é errado dizer que você tendo os dois cartões, vocês estariam bem servidos em duas grandes companhias aéreas, né? Apesar da gente ver a Gol sendo essa turbulência, se a Azul compra, não compra, até o momento que eu estou gravando o vídeo, fica essa jogada aí, da gente entender o que pode acontecer com a Gol e também com o Clube Smiles, né? De antemão, vamos focar na Smiles e entender um pouquinho desse cartão, se ele é bom ou se ele não é bom, né? Bem, o cartão Smiles Visa Infinity, para quem é cliente do clube, ele pontua 5,5 pontos a cada compra que você fizer e transforma em dólar. Então, a cada dólar gasto equivale a 5,5 pontos a cada 1 dólar gasto usando o Infinity, sendo cliente do clube. Os demais clientes da Smiles, ele ganha 3 pontos a cada dólar gasto usando o Visa Infinity. Isso para compras nacionais e internacionais. Tanto o cliente do clube ganha 5,5, nacional e internacional, e o cliente que não é do clube, ele ganha os demais clientes 3 pontos a cada dólar gasto. O cartão Smiles Infinity e também os demais cartões é emitido pelo Bradesco, Santander e o Banco do Brasil. Você pode escolher um desses bancos para ter o cartão, os mesmos benefícios. O cartão, ele está cheio de benefícios, então, são coisas distintas, específicas desse cartão. Então, dá uma olhadinha na tela do vídeo. 20 mil milhas é quando você adquire o cartão aí para cliente da categoria Smiles e Diamante. Demais clientes, 15 mil milhas. Na renovação, tem também benefícios na hora que você renova o cartão, ganha milhas, tá? A validade também dos pontos nunca expiram, tá? Do cartão de crédito. As milhas do cartão são qualificáveis para upgrade ao status na categoria da Gol, Smiles. E também você usando o cartão no site da Gol, comprando passagens aéreas, você ganha 6,5 milhas a cada dólar gasto e pode parcelar em até 12 vezes, sem juros, as suas compras, tá? Descontos especiais no site da Smiles Viagens também, usando o cartão. Quando você compra milhas no site da Gol, também usando o cartão, você pode ganhar milhas back. Ou seja, você compra uma determinada quantidade de milhas e ganha um retorno de milhas junto ao cartão por estar pagando com ele, tá? Então, compra milhas, ganha um pouco mais de milhas por estar usando o cartão também, chama as milhas back, tá? A primeira bagagem é gratuita usando o cartão também, então é mais um benefício que você tem aí junto ao cartão, né? O cartão tem acesso ilimitado aos lounges da Gol, voando com a Gol em voos nacionais em Guarulhos e Rio de Janeiro, e internacional, Guarulhos e também Rio de Janeiro, né? Você pode levar você e mais um acompanhante junto com o cartão Smiles da Gol. O cartão Bradesco dá 2 acessos ao Dragon Pass, Santander 1 acessou ao Dragon Pass, e o Banco Brasil 2 acessou ao Dragon Pass também, junto ao benefício do cartão. Além de ter prioridade no embarque também, né? Voando com a Gol, esses são alguns dos principais benefícios que o cartão Smiles tem junto a Gol. Um dos pontos principais do cartão é a pontuação boa, e também a prioridade no embarque, e também caso você chegue na categoria diamante, aí sim tem muitos mais benefícios, mas a ideia aqui não é falar da categoria do clube da Smiles, e sim do cartão Smiles em si. Então, esses principalmente são os principais benefícios do cartão, né? Você usa o cartão, você ganha milhas, as milhas caem direto ao clube da Smiles, e com essas milhas você pode voar com a Gol e com as suas parceiras. Ou seja, caso você queira viajar para fora do Brasil, no site da Gol, você vai poder viajar ali com várias companhias que são parceiras da Gol, né? Que, vou dar alguns exemplos para vocês. Essas parceiras que vocês estão vendo aí na tela do vídeo, que o Danilo está mostrando para vocês, são algumas das parcerias que podem voar com a Gol, né? Então, olha o tanto de parcerias que você está vendo aí, que aparece no site que o Danilo está mostrando para vocês. Todas as companhias aéreas que você está vendo aí são companhias que você pode voar através do site da Gol, comprando ali a sua passagem com milhas no site da Gol. Então, é uma infinita quantidade de parcerias que você pode fazer. Por exemplo, você pode viajar do Brasil para Bogotá, por exemplo, e de Bogotá com uma outra companhia aérea usando as milhas da Smiles. Então, você pode estar em Nova York, em Nova York para o Japão, usando as milhas da Smiles. Então, existem várias possibilidades para você usar o site da Smiles voando ali. No entanto, geralmente o custo do milheiro da Smiles é mais barato, né? Então, a gente consegue comprar por 14 por 15, 50, 16, 50. Depende das promoções que a Gol Smiles faz para a gente comprar as milhas e poder viajar. E quando você usa o cartão, você tem mais vantagens ainda, tá certo? Bem, a anuidade do cartão aí varia entre 1.188 até 1.490, tá? Por exemplo, o Banco do Brasil, 1.188, tá? A anuidade do Bradesco, por exemplo, 1.428. Então, varia aí entre 1.100 e pouquinho até 1.400 e pouco a anuidade dos cartões, tá certo? Já o cartão Santander Advantage Black, ele pontua até 5 pontos a cada dólar gasto internacional. Nacional, compras aqui no Brasil, 2 pontos por cada dólar gasto. Os pontos do cartão também nunca expiram, como também da Smiles, né? A anuidade do cartão Santander Advantage Black é 12 parcelas de R$ 136.632, então é mais caro que o da Smiles, né? Recentemente, Santander lançou uma campanha que, a partir dos próximos meses, não vai mais aceitar de 50% de desconto na anuidade como é hoje. Quem é cliente correntista ganha 50% de desconto na anuidade do Advantage. A partir de então, o cartão Advantage Black passará a ter anuidade cheia, R$ 1.632. E para isentar essa anuidade em 50%, o cliente tem que ser correntista do banco e ter aí um investimento a partir de R$ 150 mil com o Santander para isentar 50% da anuidade. Então, o banco mudou as regras para o cartão. E o cartão, ele pontua 2 pontos a cada dólar gasto nacional no dia a dia, tá? O cartão, ele tem aí até 5 cartões adicionais inteiramente grátis. Esse cartão no Brasil é emitido somente pelo Santander, então, ou seja, não é como o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander que emitem o cartão Smiles. Aí, no caso, é somente o Santander, tá? A exclusividade do Santander, o cartão Advantage Black. Esse cartão vem com 4 acessos ao lounge key para você poder usar e as salas Mastercard Black limitado. Não permite você usar as salas Admirals Club da America Airlines em nenhum lugar. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, não pode usar as salas VIP da Admirals Club, tá? Esse cartão não permite você ter esse acesso. Se fosse o cartão Citibank Black fora do Brasil, sim. Aqui no Brasil, não, tá? Um ponto legal desse cartão é que ele tem os pontos que você ganha a cada 1 dólar, 2 pontos. Esses pontos vão direto à America Airlines. Chama-se milhas loyalties, né? E aí, essas milhas, elas ganham status ao clube da America Airlines. E é isso que o pessoal busca mesmo, ganhar os status ao clube da America Airlines para poder ganhar vantagem na hora de viajar. Esse cartão, ele permite com que, dentro do site da America Airlines, ou no aplicativo da America Airlines, a forma que você pesquisa passagens, no Brasil inteiro, você pode viajar com ele a partir de 7.500 milhas no Brasil. Ou seja, você pode viajar de qualquer lugar do país, nacional, saindo do Acre para São Paulo, São Paulo para Manaus, por 7.500 milhas. Então, isso também é um atrativo muito forte, porque ele tem parceria com a Gol Smiles. Ou seja, esse cartão, você emite as milhas por ele e voa com a Gol pelo Brasil inteiro, onde a Gol opera. Também é possível você viajar, por exemplo, para Montevideo, Buenos Aires, a partir de 10.000 milhas. E para Bogotá, por exemplo, 12.500 milhas. Então, você viaja com a Gol usando as milhas da America Airlines. É uma parceria entre a America Airlines e a Gol Smiles. Outro ponto importante desse cartão, que o pessoal busca muito, é as estratégias de viagens. Devido ao seu mapa de companhias aéreas parceiras junto à America Airlines, é possível, por exemplo, você sair de Guarulhos voando pela companhia aérea Qatar, por uma executiva com 90 mil milhas da America Airlines. Também é possível você emitir, por exemplo, passagens direto com as companhias parceiras que voam com a America Airlines. Então, as estratégias que você pode usar usando o site da America Airlines para pesquisar passagens aéreas é muito forte. E isso é um dos atrativos muito bons que o cartão tem, que faz com que a pesquisa por ele seja muito grande. E a busca por esse cartão seja muito grande também. No entanto, você percebe que é muito estratégico o cartão. Ele pontua pouco no Brasil, dois pontos por cada dólar gasto. No entanto, lá nos Estados Unidos, é um ponto por dólar gasto no cartão do Citibank, que é pior ainda. No entanto, lá o poder de compra é maior que o nosso do Brasil. Então, acaba sendo, se você olhar pelos pontos que eles têm estratégicos, que compra em restaurante, compra em companhia aérea, vai ganhando pontos e tal, acaba sendo tão interessante. Mas o nosso aqui, por exemplo, do Cidua Santander, ele acaba nos dando essa possibilidade de você fazer essas viagens com a America Airlines. Por exemplo, você quer ir para a Doha no voando Qatar, 60 mil milhas econômica, 90 milhas executiva. Então, conforme você usa muito o cartão, mais forte fica a sua força junto ao programa da America Airlines. Então, vocês observam que são dois cartões diferentes um do outro. Um tem um apelo principalmente para o voo nacional, que é o Brasil com a Gol. O outro tem um apelo mais internacional, apesar de ter a parceria com a Gol Nacional também. Mas você fica bitolado ali somente com a companhia aérea Gol, né? E junta a America Airlines com as companhias parceiras internacionais. A Smiles permite também, porém, com o custo das milhas diferente da America Airlines, né? Então, a gente tem mais milhas da America Airlines usando o cartão. E, de forma geral, você observa os dois ali, cada um tem um apelo diferente para o programa. Leandro, vale a pena qual ficar? Dentro do que eu expliquei para vocês, planei aqui os resultados, você teria que entender o que é bom para você viajar com a America Airlines para o Brasil inteiro com a Gol, enquanto existe a parceria, numa boa, tranquilo, vale muito a pena. Só que a anuidade do cartão só isenta se você tiver esse investimento com o Santander. Já o Smiles, não existe negociação de anuidade por gastos ou investimentos. Então, você teria que negociar na central a isenção ou pagar a anuidade do valor do seu banco que você escolheu. E aí você tem essas jogadas estratégicas, cada um com o seu apelo. Se tiver que ter os dois cartões, não tem nada de errado, está tudo certo, mas se tiver que escolher um cartão só, eu faria uma análise mais particular, né? Qual é o tipo de voo que você busca, para onde que você vai, e se a Smiles atende ou se a America Airlines atende ou se os dois atendem. E aí sim, olhar o custo-benefício de cada cartão para você. Eu espero poder ter ajudado vocês junto a essa análise aqui do Cartão Canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Flávio dos Santos, um grande abraço. Tiago Rodrigues, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Kleber Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Música 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 Música